Música Olha lá, tá tudo torto, mas aqui é humildade, o pessoal vai entender A humildade corre na nossa covenha Tá doidão, tá cheiradão? Tá doidão, tá cheiradão, tá cheiradão Vamos X3 Ah, eu acho que esse mapa, eu acho que esse mapa, eu acho que esse mapa te traz mais recolha Bandeira, bandeira ali Não, corre, corre, corre Ah, tão bem o mundo Ah, que porra Que porra Ah, vai tomar no cu Você pode, seu otário Isso aqui dá pra roubar os outros E o mapa de novo Vai tomar no cu Ah, vai se ferrar, Guilherme Vai se ferrar, caralho Ah Porra Ó, que bonitinho, fofinho Ah, o viado careca aí, que eu não sei Viado? Não tem um jogo do Critics que ele não come um montão de mulher, tá bom? É, mas ele pegou o viado também Porra, eu não tô lembrado disso não Deve ter sido você então Ah Oi Tomando no cu, Guilherme Que fudeu Caralho, Guilherme, que fudeu Tá ligado, o Kaique fala assim Quando ele se sente mal Quando é animado, ele coloca Coloca no cu dos outros Tchau Eu não boto com tudo A pessoa só deixa no cu Ah, tá Sei Pode fugir, Guilherme Então vai atrás dele aí, porque ele tá vindo atrás de mim Ele não tá fugindo Mano, você bota aqui pra mim Opa Opa Feio É Essa bosta só fica lá embaixo, caralho Opa Não O Crater, tá ficando, né Opa Vou sim, vou sim Corre, Kaique Aaaaaaah Aaaaaaah É, ô ô ô ô ô ô Aaaaaaah Elevador bugou, elevador bugou Aaaaaaah Viado Tu não acredita que ia dar dois filhos pra ele Ah, para, Kaique Não vacila não, porra Elevador tinha bugado, cara Ah, achava que ia ficar bugado a parte inteira E tem minhas coisas não, mano Porra Vou ter que te dar isso na próxima vez Isso aí, vai te dar isso Por que tá bem longa em mim Porra Por que tava do meu lado Vai tomar no cu Ha 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 Me adotou pro time também, porra Vem aqui ô, caralho É, o Chris Vai brigar lá com o Sly Cooper Ele tá doidinho pra tirar as porradas Eu vou dar um agarre nesse Chris Que ele tá merecendo Esse viado Aaaaaaah Tá merecendo uns agarre Ah, eu sou um poder em casa Oh Isso não é agarre não É porrada também Eita porra Eita, o que foi aquilo? Cara Tem que meter o pé jato Tem como pegar esse elevador aí? Opa Tá fechado Mas não, tá aberto Ai 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 Como você é burro Ui Piado Vai tomar no fu Ai 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 Como é que tem coragem de matar um bichinho fofinho daquele, mano? Ui! Olé! Toma! Nossa, foi dois? É! Toma! É o primeiro nível 1, cara. Tudo que parece é pior que... Vem tirar meu poder. Vem tirar o que eu não tenho. Mentira! Ai, que burro! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Que burro! Que burro! Pega! Ah, gente, espera! Ah, eu tô gastado. Eu gastei mesmo, só tem miguela. Ô, miguela. Eita! Três agarras já dei já. Foda! Eita! Luta das agarras. Cadê seus estudo? Opa, lá vem a cadela pra ficar no estilo dela. Caralho! 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 Cadê seus estudo agora? Ô! Opa! Opa! Nevei! Toma! Três agarras no matejado? Ô! Toma também, seu otário! Tá achando que eu tomou esquiando, rapá? Toma! Ah, vai ficar nessa porra aí? Vai ficar nessa porra? Ah! Viado, vai ficar só nisso, né? Ah lá! Tá da V, velho! Ô, seu viado! Ah, tá, 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 ele tava ficando no nível 3 dele ali, ó. Caralho! Ah! Caralho! Foda-se! Vou te agarrar até o fã da partida também, seu otário. Ô! O que é isso? Já me pegou? Ah, ah! Eu sabia a fã da rada só! Não! Eu sou fofinho! Porra! Vou fazer meu pau! Olha! Olha! Olha como tinha essa voa! Ah! Eita! Ainda bem que ninguém tá de nível 1, ainda bem! Não deixa o Chris encher o nível 1 em mim, não! Ah, já era! Deixa eu ir! Caralho! Ele arrancou o fiapinho da minha lã, viado! Ganhei! Otário! I will have my revenge!